Existe por aí uma célebre frase que diz, o amor é uma dor. Foi pensando assim que entre 1632 e 1653, o imperador da Índia até então chamado Shih-Han deu ao mundo a maior prova de amor já vista pelo homem. Estou falando de um monumento magnífico cercado de histórias e mistérios. Hoje apresentamos Taj Mahal, o suntuoso gigante de mármore, bem como a maior prova de amor e admiração já vistas e testemunhadas pela humanidade. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Aí. O Taj Mahal, ao contrário do que muitos pensam, não foi construído para ser um suntuoso palácio e sem um mausoléu. Muito aliado! É isso mesmo, família. Essa obra, o lápide incrível situado na cidade de Agra, lá na Índia, foi construída por pelo menos 20 mil homens. Tudo isso para homenagear a falecida esposa, aliás, a falecida e favorita esposa do imperador, pois ele possuía mais esposas. Enfim, seu nome era Arumamba no Began, a quem o mesmo chamava de Mun Taj Mahal, que significa a joia mais bela do palácio. Então, família, o Taj Mahal só não se chamou Mun Taj Mahal porque para o imperador, bela era somente sua esposa. Aliás, Mun significa bonita. Portanto, Mun Taj Mahal é a joia mais bela do palácio. O miserável é um xin! Fato é que a sua preferida, após dar a luz ao 14º filho, não resistiu e partiu. Daí, como prova do seu imenso amor e a pedido dela, o imperador Jiham construiu o Taj Mahal sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Agora, mudando um pouco o foco e entrando em outro mérito, o Taj Mahal é um monumento suntuoso e, de certa forma, luxuoso também, feito de mármore branco, contendo inscrições do Alcorão, que é o livro ou bíblia sagrada do Islã. Suas paredes foram encrustadas com pedras semi-preciosas aos milhares, o que o torna uma construção ainda mais cara e luxuosa, sem contar que sua cúpula é costurada com fios de ouro. Ele é composto também por duas mesquitas e quatro minaretes ou torres que o circundam. Vale lembrar que próximos dali estão outros tantos mausoléus das outras esposas de Chihá Jihá, bem como o mordomo mais fiel e dedicado de Mun Taj Mahal, sua favorita e amada esposa. Bom, resumindo, 35 anos depois, em 1666, o imperador Jihá descansara junto à sua alma gêmea. Agora, reflitam bem, tinha de ter bala na agulha para fazer um monumento desses há quase 400 anos, pois foram envolvidos 20 mil homens, uns mil elefantes e ainda demorou 22 anos para terminar, fora os outros tantos monumentos próximos dele. E por falar em grana, o filho mais velho e sucessor do imperador Chihá Jihá mandou cortar os dedos dos arquitetos responsáveis pela construção do Taj Mahal e mandou também prender seu pai temendo ficar pobre, pois seu velho queria fazer outro Taj Mahal na extremidade oposta do rio Iamuna. Olha isso! Caralho, o maluco é bravo! Porra! Agora um fato curioso, as quatro torres ou minaretes que circundam o Taj Mahal foram construídas bem distantes do mausoléu e inclinadas de tal forma que se porventura desmoronassem, cairiam para longe do monumento. E com aquela raposa velha esperta? Mas não é só isso. Um outro fato muito comentado é que o Taj Mahal esconde diversas salas onde ninguém pode entrar. No seu interior existe dois porões enormes que segundo teorias foram trancados há quase 400 anos. Seria o local exato onde o Taj Mahal estaria sepultada? Seria uma câmara repleta de coisas valiosas ou somente parte da engenharia do monumento? Nunca saberemos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri